Vem! 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 Cláudio é aberto igual a esse não tem Cláudio é aberto igual a esse não tem Quer ficar com dente fraco? Faz-se perguntar o que é só pra ter dente em casa Faz-se perguntar o que é só pra ter dente em casa Faz-se perguntar o que é só pra ter dente em casa Faz-se perguntar o que é só pra ter dente em casa